Quando um homem está interessado numa mulher, ele vai fazer questão de impressionar. Pra contextualizar, eu vou usar a história da Adriane Galisteu e do Ayrton Senna. Fala, rapaziada! A Junior Masters aqui. Hoje nós vamos falar sobre Adriane Galisteu, que nunca esqueceu o Chad Ayrton Senna. Nós vamos falar sobre, simplesmente, talvez o brasileiro mais amado. Talvez realmente o maior brasileiro de todos os tempos é o Ayrton Senna. Ele não é uma referência apenas no automobilismo, ele é uma referência mundial em questão de personalidade, popularidade, fortuna. O cara, ele era muito à frente do seu tempo. E ele está competindo com gente grande, tá? Ele está competindo com o Dom Pedro, ele está competindo com o próprio Pelé. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que Ayrton Senna está na grandeza, realmente, de um dos maiores homens brasileiros de todos os tempos. E aí, nós vamos falar sobre o seguinte, tá? Antes da gente entrar em Adriane Galisteu, o Chad Senna, a Viúva de Alfa, tá? Eu vou passar para vocês esse vídeo aí. Em 1993, Adriane Galisteu aceitou uma proposta para trabalhar como grid girl nos bastidores ali da Fórmula 1. O Ayrton se encantou com a Adriane e o assessor dele foi pedir o contato dela. A Adriane simplesmente ignorou. Não deu moral nem para o Ayrton Senna e nem para o assessor dele. Após vencer uma corrida, o próprio Ayrton convidou a Adriane para comemorar com ele. Ela recusou o convite. No dia seguinte, após conseguir o telefone da Adriane, Ayrton liga para ela e convida ela para jantar. A Adriane, mais uma vez, recusa o convite. Depois de alguns dias, Ayrton convida a Adriane para ir numa festa com ele. Ela aceita o convite, porém ela dá um bolo no piloto. Após as recusas da modelo, Ayrton vai pessoalmente até a agência onde a Adriane trabalhava. Todos no lugar ficaram eufóricos quando viram o piloto. Depois de muita insistência, finalmente a Adriane aceita o convite do Senna para um encontro. Ele leva ela para a casa dele em Angra dos Reis, num helicóptero pilotado pelo próprio Ayrton. Ela foi apresentada para toda a imprensa como namorada do Ayrton Senna, no GP de Mônaco, que ele venceu a corrida e disse que foi para ela. Quando Ayrton soube que a Adriane estava em busca de um carro para comprar, ele comprou um carro zero para ela, esse Uno aqui da foto. O carro foi repleto de flores e a placa dele é Dri. Ela tem esse carro até hoje. Outra surpresa que o Ayrton fez para a Adriane foi conceder essa entrevista aqui para Caras e na época ele fez de surpresa contando para todo o Brasil que ele gostaria de casar e ter filhos com essa mulher. O Ayrton sempre deixava muito claro para a Adriane que se ela desse uma chance para ele, ele a faria a mulher mais feliz do mundo e que ele seria o melhor homem que ela encontraria disparado. Sabe por que é tão raro nos dias atuais homens assim como o Ayrton Senna? Porque hoje em dia os homens não precisam se esforçar mais para conseguir o que eles querem. Enquanto você se contentar com migalhas, ninguém vai te servir um banquete. Pensa nisso. Pois bem, você viu aí nesse vídeo, então, a trajetória de amor do Ayrton Senna. E a mulher simplesmente conclui, assim, de uma maneira totalmente estapafúrdia, que, meu, quando um homem ele te quer, ele faz o possível para te impressionar. Cara, assim, o Instagram, o TikTok simplesmente bugou a mente da mulher. Toda mulher hoje, ela se acha uma top model. Toda mulher hoje se acha uma modelo, cara. Que história é essa? Que história é essa? Meu, estava a Adriane Galisteu lá e estava o Ayrton Senna. Você acha mesmo que precisou de tanto esforço assim do Ayrton Senna? Você acha mesmo que ele precisou se esforçar tanto assim para chamar atenção? Eu acho que não, tá? Simplesmente eu acho que não. O Ayrton Senna, ele já era muito conhecido. Ele ganha a corrida e aí eu tenho certeza que alguma aproximação teve, tá? Primeiramente, eu acho que ele não se esforçou tanto assim. Mas mesmo que fosse, cara, como assim o cara que quer te conquistar, o cara que quer te impressionar, ele tem que te tratar, então, do mesmo jeito que o Ayrton Senna tratou a Adriane Galisteu. Então, todo cara tem que correr atrás de agradar, impressionar, chamar atenção, dar duplo mortal carpado para trás para poder chamar atenção da princesinha da Disney. Toda mulher agora quer se colocar, então, no mesmo patamar da Galisteu. Toda mulher agora é uma super modelo. Que só de você olhar, você tem que... Caramba, eu tenho que ter essa mulher para mim. Eu vou fazer de tudo por ela. Meu, bota a mão na consciência. Uma coisa que a gente fala aqui para os homens, ó, ladrão, bota a mão na consciência, cara. Se põe no seu lugar. Então, mulherada, se põe no seu lugar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que é o seguinte. O Ayrton Senna, ele... Sim, ele tinha o próprio helicóptero. Ele pilotou o próprio helicóptero para fazer, né, pô, levá-la até o jantar, apresentá-la à família. Ele fez de tudo isso porque ele podia. Simplesmente porque ele podia. E aquilo para ele era natural. Aquilo ali, tipo assim, era só mais um dia na vida de um cara como Ayrton Senna. O Ayrton Senna, gente, é tipo assim, quando você anda aqui nos shoppings chamados, tipo, Iguatemi, JK, aqui de São Paulo, aquele shopping da Faria Lima, cara. O pessoal vai para aquele tipo de shopping, comprar Rolex, comprar Tiffany, entendeu? Esse pessoal vai lá de pijama. Esse pessoal vai de chinelo. Porque é só mais um dia na vida deles. O cara que está aí se produzindo todo e planejando coisas assim, um cara que tem que simplesmente pensar em alugar um helicóptero é porque ele não tem dinheiro para ter um helicóptero, porque ele não vive aquilo todos os dias. Então, quando um cara faz algo excepcional para uma mulher, ok, entendeu? Ele está realmente impressionando. Mas aquilo ali era comum na vida do Senna. Comum. Ele fazia aquilo o tempo todo. Ele mesmo pilotava o seu helicóptero e ia de um lugar para o outro, do hotel para o autódromo e assim por diante. Enfim. E aí, a gente tem aí também uma outra coisa bem clara. Ele precisou ser o Ayrton Senna. Ele precisou ser campeão mundial. Ele precisou... Ele estava competindo já naquela época pela Honda, né? Então, assim, o cara já era muito conhecido por ser aquele piloto disciplinado, focado, imbatível. O cara, ele tinha uma mente que ele conversava com os engenheiros e o Ayrton Senna falava assim, cara, pelo barulho do motor, tipo, pela acelerada, pelo espaço, aqui dá para ganhar meio segundo. O cara, ele fazia, tipo, aqui dá para ganhar meio segundo nessa curva. Vou de novo. Aqui dá para ganhar um segundo nessa reta. E acelerar, não sei o quê. Ele fazia isso. Era assim que ele calculava o tempo para ele bater a volta e um segundo na Fórmula 1 é muito, entendeu? É uma eternidade. Enfim, ele conseguia, dessa forma, entendeu? Chegar no... Calcular corretamente para chegar no número de... Enfim, de volta mais rápida para pegar a pole position, para bater e fazer a curva e a ultrapassagem e tal. Era assim que ele fazia, cara. Ele precisou ser o Ayrton Senna. Ele precisou ser multimilionário, ter avião e tudo mais. Tudo isso ele precisou conquistar. Ele precisou performar. O que a Adriana Galisteu precisou fazer? Ser chamada para participar de um evento? Trabalhar com a beleza dela? Como que você me explica isso se não simplesmente pelo fato de que a pergamiha existe? De que a vida da mulher é mais fácil? A mulher bonita é o ser mais privilegiado de todos os tempos? Ela não precisou fazer nada, cara. Ela simplesmente esteve lá. E aí é óbvio que o cara olhou, ele achou ela muito bonita e tal. Ele sempre gostou de noiras, né? Porque ele já tinha namorado a Xuxa um tempo atrás. A Xuxa, naquela época lá, é famosinha e tal. Já era a Xuxa, entendeu? Tipo, pô, da Globo. Enfim. Adriano Galisteu, até hoje não esqueceu o Chad Ayrton Senna. Primeiro que, como eu falei, eu acho o Ayrton Senna um homem de sua época, tá? Não estou aqui para falar que ele é beta, escravo de mulher. Não, não. Ayrton Senna é um homem de sua época. Na época do Ayrton Senna, era assim que as coisas funcionavam. Os homens tratavam as mulheres assim. Ele veio de uma família e tal. Pô, ele mesmo, quando ele teve um problema de saúde, ele se cuidou na França. Ele tinha uma outra perspectiva. Uma outra parada. O Ayrton Senna, ele era um homem de sua época. A gente vivia falando do Mose e tal. O Mose, ele ainda é um homem de sua época. Lógico que ele não tem a mesma idade do Ayrton Senna. Mas imagina naquela época, então. Pô, ele lá, né? Começo dos anos 90. A criação que ele teve, os valores que ele teve, os parâmetros que ele teve. Isso daí, ele fez porque ele era um homem de sua época, um homem tradicional. Ele vivia aquilo. E as mulheres eram assim também. Então, assim, o fato dela também ter resistido aos convites, ter resistido, de repente fez assim, pô, aqui nós temos uma mulher de valor. Aqui nós temos uma mulher que não é fácil. Aqui nós temos uma mulher que não é rodada. Aqui nós temos uma mulher que ela não quer simplesmente aceitar um convite de um cara aleatório, entendeu? Sem conhecer, sem... Não, vou atrás dela. De repente foi isso que ele viu. Só isso que eu estou falando. Entendeu? Ele era um homem de sua época. E agalisteu, a mesma coisa. Começando a vida ali, né? Muito mais jovem, mas também era um homem... Também tinha comportamentos de sua época. Hoje em dia, quem que você pensa que é, menina? Peraí, bota a cabeça no lugar. Se ponha no seu lugar. Tenência. A mulherada hoje em dia quer as duas coisas. Quer o homem tradicional, quer o cara que seja miqueinha, milionário, chede, e ao mesmo tempo ela não quer abrir mão do fato de que ela quer ser independente, de que ela quer mostrar o corpo por aí no Instagram, entendeu? De que quer ter vários likes, ficar com a estratégia dela de receber validação aberta para que vários homens venham até ela. Ela quer? Ela é uma mulher tradicional? Não. Então como que ela pode exigir uma mulher tradicional? Como? Mas não faz sentido, velho. Não faz sentido. O Ayrton Senna, ele foi lá, beleza, conquistou o Adriano Galisteu e desde então o Adriano Galisteu não superou a tragédia, a morte dele, realmente. Só para vocês terem uma ideia, já se passaram mais de 30 anos, certo? Deu 30 anos no dia 1º de maio, era um domingo, um domingo muito triste, para lá. Mano, o Brasil inteiro sofreu, sofreu, sofreu. Todos os anos, todos os anos, a Adriano Galisteu vai lá e posta as fotinhas dela lá com o Chega Ayrton Senna. Todos os anos ela vai lá e fala, ai meu Deus, saudade, bota o coraçãozinho, aí bota o coraçãozinho quebrado, entendeu? E fala o quanto marcou a vida dela e tal. Sim, o fato dela ter namorado o Ayrton Senna, colocou ela, tipo, no outro patamar. Ela era uma modelo que recebeu um convite para ser Good Girl, que é uma coisa que nem existe mais. Mas ela estava lá. depois de namorar o Ayrton Senna, ela já se tornou Adriano Galisteu, entendeu? E quando ele morreu, ele é ex do Ayrton Senna. Então assim, mano, é um outro patamar. Ela, depois disso, né, depois disso, casou com Roberto Justus, também, um outro cara muito conhecido por só pegar a mulher bonita, porque ele é muito rico, muito poderoso e muito exigente. Roberto Justus, aí não deu certo. Aí ela foi lá, pá, vou ficar com quem? Eu acho que ela ficou com Roger Flores, né, jogador, que foi do Corinthians, que foi do Cruzeiro e depois foi do documentarista. Aí teve uns outros caras também. Mano, ela ficou de relacionamento e relacionamento. E aí, teve uma época que ela resolveu sossegar e vou ter um filho. Com quem? Com o atual marido dela. Mas todos os anos ela lembra do Ayrton Senna. A verdade é que até hoje ela é uma viúva de Alpha, uma viúva de Shed, porque, mano, ela esqueceu. Ela, tipo, nunca superou o... o Ayrton Senna, essa é a verdade. Então, assim, esse vídeo, esse caso do Ayrton Senna, é uma enciclopédia, é uma enciclopédia de assuntos da Ed. Você que assistiu esse vídeo até aqui, você entendeu muita coisa. Ayrton Senna está aqui, a mulher está aqui embaixo, ele simplesmente olha para ela, vem em caos, coloca você no mesmo nível que ele. Tipo assim, a mulher está aqui embaixo. Bom, vou te pegar pela mão, vou te levar para a mídia, vou fazer, vou aparecer em revistas, vou fazer você ser, tipo, a minha primeira dama, vou te assumir para o Brasil. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E aí, ela feliz da vida com tudo isso, andando de helicóptero, passando na revista, sendo conhecida a partir daí, como a mulher, que o Ayrton Senna, enfim, toda hora eram os dois, eram posições dos dois e tal. Cara, ela venceu na vida, por nascer bonita. Essa é a grande verdade. depois não querem dizer que a vida da mulher é mais fácil. Só digo isso para vocês. Bom, gente, quem gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente vai ficando por aqui. Comente aí o que você achou da história do Chad Ayrton Senna. A gente se vê no próximo vídeo apagado. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Fui!